Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Não sei por que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Yeah, you say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah 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 Não sei o que você disse adeus Não sei Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Yeah 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 You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos A CIDADE NO BRASIL